O que que foi? Você foi jantar aqui ou na tua casa? Eu? Hoje eu vou jantar em Araraquara. Deixa eu ver bravo. Não faz isso pra mim não, rapaz. Não, não, não. Deixa eu ver bravo. Você já chegou aqui de manhã cedo. O que que tem? É agora voltar pra lá outra vez? Mas não saiu essa noite mesmo. Hã? Essa noite ele não saiu. O carro não tava lá na casa dele. O que que é? Ele não saiu essa noite. Ah é? O carro ficou lá na casa dele. Ele saiu daqui de casa, era uma meia noite e meia. Ah é? Quando ele foi embora. É, ele não saiu. Ele tava lá na marda. Porque ó, vai ter um problema ó. Daqui a pouquinho nós temos um vídeo pra fazer. É? É? É. Mas tem que fazer. Não vai que ser? Não vai sobrar. Vai sobrar sem isso aí. Vai ter que ir vendo não. Não, não. Eu該, só você... Se eu demorar um pouco. Você dá uma mexidinha aqui filho? Dó